De acordo com as diretrizes extrajudiciais, as unidades do serviço notarial e de registro deverão possuir e escriturar todos os livros e fichas regulamentares, observadas as disposições gerais e específicas de cada uma. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 67. As unidades do serviço notarial e de registro deverão possuir e escriturar todos os livros e fichas regulamentares, observadas as disposições gerais e específicas de cada uma.